No vídeo de hoje, desafio do chute do Haaland. Hoje eu estou aqui com o meu parceiro Mike On, tiktoker, também com o Kaique Nagai. Eles dois, vai ser um contra o outro, tentando recriar aí o chute do Haaland. E eu vou estar lá no gol, tentando defender o máximo que puder. Mike On 7 no tiktok e Mike On 7 underline lá no Instagram, segue lá. Só Kaique lá no tiktok e Kaique Nagai no Instagram. Segue lá, se você não segue, arroba o goleiro de capacete. Então galera, no desafio vai ser, o Kaique vai começar, vai ser 4 chutes para ele, depois 4 para o Mike, depois mais 4 para ele e depois mais 4 para o Mike. Então quem fizer mais gols, ganha o desafio, então bora lá. Então galera, se você não sabe qual é o chute do Haaland, qual é o desafio do Haaland, vai estar passando o lance agora aqui na tela. Então galera, esse é o golaço do Haaland, vai ser difícil recriar, mas eu confio na habilidade dos nossos meninos, beleza, bora lá. O fã do Haaland é ele, mas eu vou vir aqui para estragar a festa, bora. Fala aí, foi igual a dele ou não foi, rapaziada? Capacete no viner, é a cor da bola. Solta na minha cara, não deu para enxergar, só vi a bola entrando lá dentro. O Kaique está falando que é desculpinha, mas eu acredito no nosso goleiro. A última agora, o papel é a vantagem. A última agora, o papel é a vantagem. O papel é a vantagem. O papel é a vantagem. A última agora, o papel é a vantagem. O famoso isolado, né galera? Quem está ligado, está ligado. Quem quer chutar forte, porque não está no seu site, o cara está descendo a pancada aqui. Isolou, porque pegou muito embaixo, tá bom. Rapaziada, o fã do Haaland vai mostrar para ele como é que funciona. Vem. Vamos. É nóis. O cara é fã do Haaland, mas não dá conta de fazer igual a ele. Por favor, né? Haalandinho é outro nick. Maikion está chegando. Que mané Haaland, o quê? Aqui é Neuer de capacete, me respeita. Dá uma moralzinha para o goleiro, né? Hoje é dia do goleiro. Agora é sem perdão, hein, goleirão. Segura aí. Ele está até calibrado, mas está faltando um pouquinho de habilidade. Está faltando uma precisão. Primeira rodada veio nós. Por enquanto, 1x0 para o Kaique. Agora o Kaique vai chutar de novo. Mais quatro chutes. Ele veio de Borussia para me provocar. Só que daí, não. Eu estou com mais vontade ainda de pegar o chute dele. Galera, agora eu vou aumentar a minha vantagem para jogar a pressão para o lado dele. 1x0 para mim. Muito obrigado. Chutei bem, mas já vi que vou ter que fazer melhor que isso para o goleiro entrar. O gorrinho do capacete aí está sendo um convidado indigesto. Capacete, rapaz. Está julando. Acabou a graça agora. Três chutão, três defesa, galera. Oh, meu Deus. É um hat-trick. Meu último chute, galera. Vamos lá abrir essa vantagem. O goleiro do capacete me ferrou. Vamos secar o Mike agora. É só um gol. Já está no papo. Já está no papo essa. Não deixei o Kaique fazer gol para dar emoção no vídeo. Agora vamos ver o Mike para você fazer um gol. Quero ver se defender igual as minhas. Se defender as do Mike também. Aí já é difícil. Só um gol para tirar. Já está no papo essa, rapaz. Não vai passar nada ali hoje, galera. Não vai passar nada. Coloca replay aí do rebote. Ele defendeu de capacete. Tem um ralandinho, papai. Ninguém segura o meteoro. Mais um chute do Mike 1. Se ele não fizer, nós vamos para os alternados. Se ele fizer, o Kaique vai tomar uma autobolada. Capacete, capacete, capacete. Vamos. É, galera. Vai ficar posalternado. Vai ficar mais emocionante, né? Galera, alternado. Só que agora tem rebote. Se eu spawnar, rebote tem que ser de primeira. Isso não foi o chute do Raraldi. Isso daí foi o chute do Roland. Lembra o Raraldi? Rapaziada, está nos meus pés. Já era, meu. Já era. Ei, Rolandinho, moleque. Tio, Borussia. O cara é muito fã do Roland, então eu tive que deixar ele ganhar. Tinha que falar o Neuer, o Neuer. O Neuer de capacitação. O Neuer de capacitação. Vou deixar bem claro. Então, galera, esse foi o vídeo. Esse foi o desafio do Roland. Então, corre lá no TikTok deles, que vai estar aqui na descrição. Então, foi isso. Valeu, falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho